A boca, né? Depois vai descobrindo outras coisas, gostando de outras coisas. Acho que o beijo é fundamental, né? Você conhece as pessoas, o olhar é muito importante. E você? A pergunta foi para os dois. A quantidade das mãos, os pés. O detalhe é. Quando ele botar, ela tem que fazer cálcio. Não, às vezes não. Tem que ser tristetivo, porque não deve ficar muito ruim. Olha! Oi! Ei, ei, ei! Maria! Dá tchau! Dá tchau! Dá tchau, passarinho! Tchau! Tchau, passarinho! Abraço, vovô! Como é que a gente da bora? Posso passarinho, a ver que a gente da bora? Vixe, como é Maria, como é que a gente da bora? Olha! Olha! Abraço, vamos demorar pra bora. Aô! Um namoro gostoso! Um namoro gostoso! Um namoro gostoso! Vamos desligar! Vamos desligar! Vamos desligar! Que quão duro! Vamos desligar! Vamos desligar, por favor! risada! Como é que não... E o que derrumo, quer encarar essa borda? Obrigado.